Música Olá galera, meu nome é Luiz Eduardo e eu vim aqui agradecer juntamente com a minha equipe a todos vocês que fizeram parte desse projeto e que lindamente espalhamos arte para todo esse Brasil galera, nunca desistam do sonho de vocês porque somente vocês podem limitar aquilo que vocês almejam isso é para a vida, isso é para todos os momentos e juntamente com Priscila Veiga, Evelyn Ramos, Ariadne Roberta Claudinho Sorriso, Poliana e Kali nós fizemos um lindo trabalho para finalizar esta arte que nós tanto amamos agora um pouquinho da nossa apresentação para vocês Música 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 Ah gente, vocês não imaginam o quanto meu coração se alegra em poder trabalhar na realização desse evento Como foi rico ver tantas apresentações, tantas balizas que não conhecíamos nos envolvemos em diferentes trabalhos, estreitamos relações, aprendemos muito uns com os outros que todas as emoções que foram emanados, que todas as emoções que foram emanadas durante esse evento possam nos fortalecer, nos revigorar, a fim de que frutifiquemos e que multipliquemos toda essa magia da nossa arte Continuem trabalhando, continuem estudando para que possamos entregar para o público que nos assiste uma linda apresentação, a nossa melhor apresentação Muito obrigada a todos que tornaram esse evento tão especial E assim encerramos o Prefebago Festival de Balizas de Goiás, edição virtual Uma realização do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte da Secretaria de Estado da Educação de Goiás em parceria com a Federação Goiana de Desporto Escolar Agradecemos a audiência, tenham todos uma boa tarde Agradecemos a audiência, tenham todos uma boa tarde